Música Você não gosta do Lula, não? Ah, não, não, eu tenho, eu gosto não É, por quê? Música Mas ele não roubou até agora, dizem, né? Dizem que o Lula roubou logo que entrou Você vai pra cadeia com ele, aí, ó Vai pra cadeia com ele Você vai pra cadeia também se o Lula for preso? Vai Ele volta e não ama ainda Música Inscrito nesse canal Mais uma informação importante Sobre a operação Mapa da Mina E também a questão da Folha de São Paulo Mas antes de nós comentarmos este e outros assuntos Por favor, você que ainda não é inscrito, por favor Aperte esse botãozinho vermelho aí abaixo E se inscreva no nosso canal, nos ajude E você que é inscrito, por favor, confira e vê se você ainda de fato está inscrito nesse canal Nos ajude Pois sem vocês não existe o canal Bolsonaro 2022 Pois é, pessoal A Folha de São Paulo volta a atacar E o que se tem até o momento é que a Folha pode ter tido informações privilegiadas com relação a operação da Polícia Federal Operação Mapa da Mina de número 69 Pois é, se isso de fato aconteceu É um absurdo e é um crime E alguém com certeza lá dentro da Polícia Federal Ou entre os magistrados Estão vestindo a camisa vermelha Estão sendo traidores da PAD Por que eu digo isso, pessoal? Porque a operação Mapa da Mina nasceu através de um e-mail Que fora movimentado por Fábio Lula da Silva Que é o filho do Lula E mais três sócios ou integrantes Esse e-mail é recheado de informações importantes Sobre algumas incoerências econômicas do grupo Através destes e outros índices Nasceu a operação Mapa da Mina Agora, a coincidência está em No momento em que nasce essa operação E que hoje veio a público A coincidência está No momento em que nasce essa operação E só hoje ela veio a público E ao mesmo tempo Ao mesmo tempo em que o Fábio Lula da Silva O filho do Lula Está prestes a prestar esclarecimento A Polícia Federal A Folha de São Paulo Hoje, no momento em que Veia a público essa operação A Folha de São Paulo lança Uma pesquisa Dos quais pesquisaram 2.949 pessoas E 2.948 pessoas Das quais 54% Acha justo Acha justo A soltura do Lula E ainda Achou justo Também A iniciativa Feita pelo STF Da qual Pôs fim A prisão Em segunda instância Toda essa pesquisa Foi ao ar Hoje Exatamente No dia Em que A operação da Polícia Federal De 1969 A mina Envolvendo Integrantes Ligado A O filho do Lula Fábio Lula da Silva Então a Folha Traz Esta Pesquisa Dando uma vasta Quantidade De pessoas Que acharam Justo A soltura Do Lula Agora Vejamos Se não é Uma grande Coincidência Não é E se isso Não foi De fato Vazado Para que a Folha Pudesse combater O efeito Que isso gerou Hoje Ao saber Que o filho do Lula Um dos Jovens Mais ricos Do Brasil Sem nunca ter Feito Nenhum curso De especialização Ter conseguido Tão grande Exito na vida Envolvendo Esse meio Pessoal Além de tudo Envolve Uma gama De empresas Importantes Como a Oi A Gol E outras Empresas Agora Para combater O efeito Negativo Relacionado A família Lula A Folha Deu uma mãozinha Soltando Esta pesquisa Liberando Esta pesquisa Exatamente Hoje Para amenizar O efeito Negativo Agora pessoal Existe Lá dentro Da Polícia Federal Alguém Que passou Essas informações Da data Dia Para a Folha Ou O Ministério Público Ou Algum juiz Quem será Ou a Folha Simplesmente Consultou Ou a Folha Consultou Alguém Especializado Em adivinhações Fica a pergunta No ar Não é Os dados Dessa pesquisa Das quais Aponta 54% Das pessoas Que apoiam Ou que acharam justo A soltura De Lula E o processo Que o STF Fez Para soltar O Lula Ou seja Proibindo a prisão Em segunda instância Veja bem O que está Falando Essa pesquisa Que pesquisou 2.948 Pessoas Apontando O Nordeste Em primeiro lugar O Nordeste Aparece Em primeiro plano Com 71% Dos empregados Com 68% Os mais pobres Com até Dois salários Mínimos Com 61% Os mais jovens De 16 a 24 anos Com 61% Os As mulheres Que acham justo A soltura Do Lula 56% Ainda tem Homens 51% Dos que A soltura Dos que apoiam A soltura Do Lula Brancos 45% Os mais ricos 38% E o Sul E o Sudeste Apoiou A soltura Do Lula Para 47% Você acredita Na Folha De São Paulo Você acredita No Datafolha Fica aí Pessoal A pergunta Cabe a você Acreditar ou não Nas pesquisas Feitas pelo Datafolha Como disse o presidente Jair Messias Bolsonaro De manhã Folha O Datafolha Não são dignos De credibilidade Pois Se dependesse Da pesquisa Do Datafolha O Jair Messias Bolsonaro Não Tinha chegado Nem ao segundo turno Você não gosta Do Lula Não? Não Eu tenho Eu vou É Por quê? Não Mas ele não roubou Até agora Dizem Dizem O Lula roubou Logo Que entrou Você vai pra cadeia Com ele Vai pra cadeia Com ele Você vai pra cadeia Também Se o Lula For preso Vai Ele vota Eu não amo ainda Mas por que você não vota No Bolsonaro Mas ele não roubou Até agora Ele não roubou Nós que diz Que ele não roubou O Lula O Lula é ladrão Você Não Não tem nenhum Inocente lá Não tem nenhum Mas você Ama mais o Brasil Ou ama mais o Lula Quem? Você Eu amo eu Sim Mas você vai pra cadeia Com o Lula Você falou Não Cadeia não Eu voto nele preso Mas não voto em outro Vota nele preso Preso E você achou Que era preso Vai fazer Com o Goibeiro Brasil Não tem nenhum Que preste não O padrão Isso aí é Ilusão Vamos dizer Bolsonaro está com oito meses Isso aí Você já viu Algum escândalo de corrupção? Todo mundo no poder Não tem corrupção não Pra quem está no poder Mas o Lula Com oito dias Já tinha corrupção Logo no mandato dele? É Lembra O que passou Mensalão Ah Mas isso aí Quando souberta a tempo Isso não existe Não existe Não existe Não existe 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 tudo Mas depois Que está no poder Não existe nada Estamos aqui hoje Com a presença Do Paulo Calvas Que é presidente Do SUSPEC De Obris Da Cunha Bahia E Ele Segundo ele Já é Comunista Desde os dez anos Participou Dos Tupamar É isso Tupamar Era o grupo Bagunceiro É isso Você falou Era o grupo Mais rebelde E tinha os Bocas Bocas Pretas Que eram Hoje Vamos dizer assim A parte Da direita É Da Bahia Do bem Isso Do bem E o que te leva A ser comunista Há tantos anos Paulo O que te chama A atenção No comunismo Então Alexandre E você Que estão nos ouvindo Está tendo A oportunidade São centenas De milhares Que estão Com certeza Visualizando É a questão Como eu te falei Da nossa formação Que a gente não veio Assim Por conta Do acaso Eu tenho um histórico É porque aqui Em Euclides da Cunha Como eu te falei Até os anos 80 Que é a época Que eu lembro Assim A questão De prefeitura De viver Eu já convivia Dentro da prefeitura Na época Do prefeito Juminiano Fomos os grandes prefeitos Aqui de Euclides da Cunha Para quem não sabe Então Aí eu já ouvia muito Falar na questão Do estupamar Dos boca pretas Que se designava Era uma expressão Que se dá Cada cidade na Bahia Ou em qualquer altura Eles usam Uma forma de Eles agregam Um apelido A quem é de um lado A quem é de outro De grupos políticos E nesse caso Eu já me considerava Um tupamaro Um comunista Exato Porque os tupamaros O nome tupamaro Vem de uma origem Digamos Espanhola Do idioma casteliano Pode-se dizer Para você O que é o comunismo? O Nordeste Por natureza Aqui É o estado Mais comunista Do Brasil Por que o comunismo Não trouxe Grande prosperidade Para o Nordeste Paulo? É como As pessoas Confundem comunismo Com outro segmento Não é Nem a China Será que a China Ela quis um país comunista Mas a China Teve que abrir Teve que acabar Com o trabalho escravo A China hoje Não existe Essa questão De comunismo Quando Lenin Marx E todos aqueles pensadores Muitas pessoas As grandes faculdades Foram pensadores Foram pessoas Que desenvolveram A indústria O comércio Trabalho operário Era escravo Então foram movimentos Que vêm trazer Uma libertação Se algum mal fez Como nem todo mal é mal Como nem todo bem é bem Eu posso dizer assim Como a gente Dizia que é malo Isso que vem para o bem Eu não tenho nada a ver Com comunismo As pessoas confundem É para comunismo É a deriva do comum É a divisão Só que dentro desse segmento Surgiu os oportunistas Que estão em todos Mas você falou a China A China A revolução chinesa Matou milhares Mas vamos ver A União Soviética Que matou muito mais gente De fome Do que os alemães Mataram na segunda guerra mundial Quer dizer Então o comunismo Ele não é uma coisa Para igualar Ele iguala todo mundo Na pobreza E uma minoria É privilegiada Isso acontece aqui no Nordeste Não é isso? Nas eleições Você vê pessoas Deputados Pessoas políticas Oferecendo soba Para os cobres Ao invés de oferecer trabalho O assistencialismo Você acha que não é Uma marca do comunismo? Não Eu não vejo não Como eu estou dizendo Eu vou ser muito repetitivo A gente tem que estudar Mais um pouco A questão Para a gente não fazer Julgamentos assim Tanto precipitados É É o socialismo Na verdade É aquela maneira Que se levantava Para aqueles episódios Que aconteceram Que no Brasil Não tem Na verdade Não tem comunista Como veio a ditadura De 64 Veio as aberturas Dos processos De prisões Dos artistas Dos repórteres Póveis Da mídia em si É porque eles temiam Eles tinham Uma resistência Um medo Por parte dos generais E quem estava no poder De vir o comunismo Para o Brasil Eles tinham A Né Eles tinham Esse medo Do comunismo em si Que não era comunista Mas tinham pessoas É como aquela questão Que é assim Tem a banda ruim E a banda boa Sim Mas o comunismo Que foi implantado em Cuba Que é o comunismo nato Hoje Cuba É uma miséria total Quem conhece a Havana Sabe disso Não tem água Não tem Rede de esgoto E se os militares Não tivessem agido A tempo O Brasil não seria Um cubão? Não Seria não O caso de Cuba Venezuela A própria Bolívia E os outros países Onde o próprio Simão Bolívia A gente considera Ele como libertador Né A república Bolivariana E aí as pessoas Às vezes não entendem É porque está Mesclado Na mente das pessoas E esse ódio Todo pelo PT Que foi É para os seus erros Ninguém é Não existe perfeição O dano O PT O PT teve 80% Dos brasileiros Que votaram nele Exatamente Quem desfez E quem criou esse ódio Nas pessoas Foi o próprio PT A maioria dos PT São eles estão presos É verdade Mas só que assim Falta ser muita gente presa E é tanto Que se você for ver A questão do próprio Supremo Tribunal A corte maior Do nosso país Que às vezes Você não pode respeitar Os magistrados Por exemplo É que as leis A gente costuma dizer Que as autoridades Elas são constituídas Por Deus Né Dizem muito isso Que eu não acredito No aspecto Que assim Elas foram constituídas Mas elas foram constituídas Elas chegaram Até onde elas chegaram Se foi por mérito Ou por apaginamento Mas imagina o magistrado Um desembargador Um corredor Geral da república O que o homem dele Se não estudou O que ele não galgou Para chegar até lá O conhecimento Que ele tem Mas o ponto de conhecimento Que ele tem As universidades Hoje elas são Mera doutrinadoras Deixa de ser Até você É quase todo O segmento da sociedade Ele quer doutrinar Ele quer Ele quer Não vou dizer seduzir Mas ele influencia Aqui A volta para a nossa realidade Aqui no Nordeste Nós temos aí Paulo A situação O PT Aqui no Nordeste Há 20 anos O que mudou Na gestão do PT Aqui na Bahia O que melhorou Para o cidadão Hoje a Bahia É a Bahia Não tem aquela história Mais de Ah Serenio O amor A predominada Existia Como se fosse Uma fronteira Para lá É uma classe de gente Para cá é outra Os amigos todos Os inimigos nada Existiu isso Ou essa quebra Do carruismo No estado De toda a Bahia Então a Bahia Só veio a melhorar No governo do PT Quer dizer O desemprego aqui É enorme Lá saber Os homens clandestinos Que saem daqui Todo dia lotados Para São Paulo Para conseguir uma vaga de emprego Morar numa favela No Puxaninho Pelo visto Não mudou muito Não Mas melhorou Se você for ver A questão da Bahia Hoje E aí quando a gente Diz melhorou Melhorou o que? As clínicas As faculdades A saúde Então os problemas A problemática do país Ela é mundial A gente vai ver E se a gente for ver Até com um olhar Bíblico A gente não quer Desprender muito Do material A gente fica Nós desenvolvemos muito Do material A gente não quer aceitar A gente é muito apegado Com esse mundo Parece que a gente tem Muito DNA da terra Enquanto isso A gente quer lutar A gente quer educação De qualidade Que é saúde E qualidade Claro Não é verdade Mas eu quero falar Enquanto a Bahia Foi governada Depois que foi Wagner Quebrou mesmo O carboísmo Com dois mandatos Depois de regir No governador Rui A Bahia é outra coisa O Wagner está hoje Na questão do Petrolano É tantas pessoas Se for abrir A caixa preta A gente usa uma dagem popular Que não é Eu não vou dizer Que seja correto Eu não estou aqui Compactuando com ele Ninguém quer que seja Mas se a gente Usa uma dagem Muito popular Muito assim Na Lugata Se botar chocalho Ninguém dorme Porque vai Não fica pouca gente Depois que peneirar Mas eu não posso Quando você faz uma pergunta Como mídia Como meio de comunicação Eu não posso Que ele está Com o chocopeneiro Porque o cara lá É camarada É companheiro Ou isso ou aquilo Não Se o cara deve A gente precisa para isso Para julgar Fazer juízo E deve também Que ele é desse prédio Olá meu querido patriota Mais uma vez Venho aqui Pedir Que vocês Colabore com o canal Não é Com aquilo que Você puder Cinco centavos Dez centavos Porque Não somos ainda monetizados E esse pequeno valor Para você É um grande valor Para nós Continue nos ajudando Para que nós possamos Levar avante O nosso projeto Peço a você Que colabore Com este canal Veja como colaborar Embaixo Você que não é inscrito Nos ajude Pois os canais Da direita Tem muitas Dificuldades Na sua espada 2022 Bolsonaro na cabeça Brasil acima de tudo Se inscreva neste canal E nos ajude A continuarmos Defendendo A Nossa Pátria amada Brasil Compatilhe E muito obrigado Pela sua Audiência Se você gostou do vídeo Por favor Por gentileza Assine este canal E compartilhe com seus amigos Na sua rede social Eu sou Luiz Alexandre E fico por aqui Deixando um abraço A todos